Agora vamos falar de esporte. Pela Liga Nacional de Basquete, a equipe de Suzano perdeu mais uma e continua em situação difícil na zona do rebaixamento. O Minas Tênis Clube não deu chance e derrotou o time paulista com uma diferença de 21 pontos. No começo era um jogo muito equilibrado, lá e cá. E o primeiro tempo terminou com um empate de 39 a 39. Mas o time do Minas Tênis Clube aproveitou o desespero de Suzano, ameaçado pelo rebaixamento, e impôs uma vitória tranquila no final por 97 a 76. Já a equipe de Mogi das Cruzes conseguiu recuperação fora de casa. Foi a Santa Catarina que devolveu a derrota do primeiro turno ao Joinville. Vitória por 90 a 85. Mogi volta a jogar neste sábado à tarde, outra vez fora de casa, contra Limeira.